Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou comentar sobre a demora da primeira chamada dos concursos de Professor de Educação Infantil PEI e Auxiliar Técnico de Educação, o ATE, da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Nesse vídeo eu vou comentar e também cobrar em relação à primeira chamada, tanto do PEI quanto do ATE da Prefeitura de São Paulo. O Estado também está nessa mesma situação de demorar para a primeira chamada, mas o Estado acredito que 1º de agosto amanhã sai a publicação no Diário Oficial. Se não sair, independente se sair ou não, terá vídeo amanhã aqui no canal em relação ao Estado. Agora vamos lá para a Prefeitura. Há mais ou menos 20 dias atrás eu comentei aqui no canal que tinha um pedido de nomeação de 818 PEI e 1511 ATES. No dia 5 de julho, o prefeito Ricardo Nunes assinou uma autorização no qual ele autoriza que todos os concursos homologados antes do período eleitoral que começou no dia 6 de julho, já houvesse a convocação dos aprovados. E eu já tinha explicado aqui no canal que ele autorizou para que a Secretaria Municipal de Educação e Fazenda tomasse as providências para nomeação desses aprovados. Agora não é mais com eles, é com a Secretaria de Educação Municipal e Fazenda e Casa Civil e outros órgãos da Prefeitura para nomeação. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo o número do processo CEI, no qual você pode acompanhar o pedido de nomeação tanto do PEI quanto do ATE. Os dois caminham juntos. Mas como eu havia já comentado no começo desse mês, se a previsão de nomeação é em setembro, precisaria que a convocação, a primeira chamada, ocorresse agora no mês de julho ou no máximo em agosto. Pois primeiro a gente precisa ter a autorização da chamada, depois vai ter a escolha do local de exercício, depois tem que ter a perícia médica para depois ter a nomeação. Essas etapas demoram pelo menos aí um mês. Então precisa que a convocação ocorra o quanto antes, senão não dará tempo de ter essa nomeação para setembro. Lembrando que é uma previsão, pedido de solicitação que essa nomeação ocorra. Não é uma certeza que terá a nomeação em setembro, certo? Por isso que é importante continuar cobrando a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura, porque eu também divulguei aqui no canal que teria a manifestação do movimento Acelera, que eu até faço novamente a correção. O movimento Acelera não tem participação de nenhum vereador. É um movimento que surgiu lá em 2015, com os aprovados do concurso P&D 2015, cobrando as chamadas daquele concurso. O movimento Acelera está sendo apoiado exclusivamente pelo CEDIN, que é o Sindicato dos Educadores da Primeira Infância. houve a manifestação em frente à Secretaria Municipal de Educação no último dia 10 de julho. A comissão do Acelera foi convidada para entrar dentro da SME e conversar. E a conversa foi que realmente tem esse pedido de nomeação, porém é um pedido, é uma previsão. Não deram uma certeza que realmente essa nomeação vai ocorrer em setembro, que a chamada ocorreria em julho, por exemplo. Hoje é dia 31, acabou julho, começamos agosto. Não deu uma data aí para a primeira chamada. Parece que dentro da SME estão divididos, alguns querem já fazer essa convocação, outros acham melhor passar o período eleitoral. Então, a gente precisa continuar cobrando, pois o prefeito Ricardo Nunes já passou a sua responsabilidade. Agora, depende da Secretaria Municipal de Educação. Esse processo ficou parado desde o dia 16 de julho, mas ontem teve uma movimentação. O processo, ele finalizou em SME e hoje ele movimentou novamente. E ele finalizou na Secretaria de Gestão. Ele ainda precisa passar por algumas etapas dentro da Secretaria de Gestão para chegar na Casa Civil, que é o último passo, para finalmente ter autorização aí da primeira chamada dos dois concursos. Por isso que é importante continuar apoiando o Movimento Acelera, que tem uma ação nas redes sociais desde lá de 2015, que se chama Carimbaço. O Carimbaço, ele ocorre de segunda, quarta e sexta-feira. Ali nos Instagrams da Secretaria Municipal de Educação e também no Instagram do prefeito Ricardo Nunes, cobrando as chamadas. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o perfil do Movimento Acelera, lá no Instagram, que eles sempre estão postando novidades e também ações do Carimbaço, que tem as hashtags, tem as mensagens, que são direcionadas para SME, principalmente Fernando Padula, nosso secretário aí de Educação Municipal, e para o prefeito Ricardo Nunes nessa cobrança, certo? Então é importante. Outra coisa, eu quero aqui esclarecer algumas fake news que rolam em grupos de WhatsApp desde a semana passada, promovido por assessores de vereadores, no qual estão orientando os aprovados, tanto de PEI quanto do ATE, fazerem essas publicações na página do candidato da oposição, cobrando a chamada. Assim também, há uma outra cobrança do Acelera, que é a questão dos prédios, que são da Prefeitura de São Paulo, que estão sendo repassados para a rede conviniada. Seis que deveriam ser diretos, estão indo para a indireta, assim diminuindo as possibilidades de convocação. Porém, eu deixo aqui um alerta. O candidato da oposição, que é o Guilherme Boulos, ele é apenas um candidato. Ele não está com a caneta na mão, ele não tem o poder de decisão, hoje para fazer convocações. Quem tem o poder hoje de fazer as convocações é a gestão atual da Prefeitura, certo? Vocês podem até cobrar, não só o Guilherme Boulos, mas outros candidatos, o que eles pensam em relação aí à rede conviniada, a prédios públicos sendo entregues para a rede conviniada. Mas, a gente tem que se concentrar na primeira chamada, porque lembre-se, o concurso já foi homologado no final de junho. O prazo de um ano de chamamento está correndo. E só pode ser prorrogado por mais um ano. Então, quanto mais demorar a primeira chamada, mais vai demorar outras chamadas. até o pessoal da CETIN já deixou claro, assim como eu também já deixei claro aqui no canal. É muito difícil convocar todos os aprovados do concurso PEI, até é outra coisa. Mas é importante os ATS também ficarem atentos nessa questão da rede indireta, pois se tivesse mais rede direta, no CES, seriam também mais vagas para os ATS. Mas a questão da convocação dos ATS, eu já comentei aqui, vão chamar todos, porque não tem tantos aprovados assim e é um cargo com uma alta rotatividade. Claro, o PEI é diferente. Então, é muito difícil convocar todos, mas a gente precisa lutar para ter muitas chamadas e convocar o maior número possível de aprovados. Então, primeiro a gente tem que se concentrar para ter a primeira chamada, para poder ter outras chamadas, mesmo porque todo dia é publicado um diário oficial da cidade de São Paulo, exonerações de PEI, falecimentos, aposentadorias, então vai surgindo vagas. Vocês podem cobrar também a questão dos prédios, é super válido, mas a gente tem que concentrar a luta nas chamadas, pois lá em SME, eles deixaram claro que essa gestão do prefeito Cado Nunes é uma política pública de ter as conveniadas, pois eles acreditam que só assim consegue dar de conta de zerar a fila aí de vagas na creche. Então, se você quer mudar essa realidade, daí eu não vou direcionar o voto de ninguém, daí fica ao seu critério. Verifique também na proposta, no plano de governo dos outros candidatos, o que eles têm a dizer em relação à questão das creches, dos seis, aqui na cidade de São Paulo, e também é muito difícil que os prédios que já estão com a CEI conveniada sejam repassados de volta para a prefeitura. É mais fácil lutar para os prédios que ainda serão inaugurados até o final dessa gestão não serem repassados para a rede indireta, para as conveniadas, e sim, fiquem na administração direta da prefeitura, assim, abrindo mais vagas não só para a PEI, mas também para a ATS. Mas, vamos concentrar primeiro na questão da chamada. Se a gente não pressionar, pode demorar e não ocorrer essa nomeação em setembro, então a gente tem que abrir o olho. Só saiu a convocação em janeiro nos concursos de PEIF e professores de Fundamental 2 e Médio porque a gente comprou. Então, é muito importante isso. A manifestação não teve muita participação, eu também confesso que eu não fui porque eu tinha compromisso no dia, mas caso, se houver uma nova manifestação, se demorasse essa convocação, eu divulgo aqui no canal e eu também vou fazer o possível para aí. A gente precisa cobrar, se não presencialmente, nas redes sociais por meio do carimbaço. Isso funcionou muito lá no concurso de 2015. No final, foi mais de 9 mil convocados. É claro, esse concurso tem uma duração maior de chamamento por conta da pandemia, mas nesse concurso de PEI nosso, a gente também pode conseguir um número maior de convocações, mas para isso precisa ficar ali cobrando direto tanto a SME quanto a Prefeitura, não importa a gestão que tiver, isso também vale para o ano que vem. E qualquer novidade que eu tiver desses dois concursos, é claro, eu sempre trago aqui para o canal. Bom, eu espero ter ajudado, até a próxima, tchau!